Olá, bom dia, boa tarde, quase. Estamos começando ao vivo o nosso Vou Te Contar. E hoje a gente tem coisas interessantes demais pra contar pra vocês e que você preste atenção. Primeiro tá aqui o meu amigo, que tem vários livros lançados, André Rezende. Hoje ele vai fazer um especial, toda mulher sabe que tá muito caro comprar um creme pro corpo, pro rosto. Aquele que ajuda a rejuvenescer, aquele que previne o envelhecimento precoce, aquele que cuida da tua pele. O maior órgão do nosso corpo necessita desse cuidado. E o André Rezende hoje faz um especial com cremes para o corpo. Não é isso, André? Bom dia. André tá lá? Ah, não tá ali ainda. Mas as coisas estão. Pode mostrar pra mim lá. Tá tudo preparadinho. Ah, o André já tá aí. Ih, o que ele tá fazendo? Aguando as plantas? Arrumando as plantas? Tô arrumando, lógico. Me fale desses... Porque eu vou te contar, daqui a pouco a gente vai dar um tapa no visual. Vai cuidar de você, seu cabelo, sua pele, sua unha, tudo. Então vai lá no muro, chama o vizinho, chama a comadre. Chama todo mundo aqui pro Vou Te Contar da Rede TV. Te espero, hein? Tá certo. Hoje eu recebo também o pediatra, infectologista, doutor Renato Kifuri. E ele vai falar tudo o que você tá querendo saber. Aliás, você pode perguntar. Eu tô ao vivo, são 11h41. Nós vamos até uma hora da tarde. Daqui a pouquinho ele tá no ar falando sobre a varíola do macaco, falando sobre a vacinação da Covid para crianças. Não vai perder. E pra começar o nosso programa, de uma forma bem gostosa, muito além do reforço contra a gripe, você sabia que a laranja é capaz de ajudar na prevenção contra o AVC, o acidente vascular cerebral? Segundo uma pesquisa publicada em uma revista americana, que contou com mais de 69 mil pessoas, aquelas que comeram mais a fruta, diminuíram o risco de derrame em 19%. Um motivo a mais pra você aprender a fazer esse rocambole de laranja. Quem faz é o Valdeci. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? Bom dia. Valdeci Castro é do Rancho Português, que terça sim, terça não, está na sua casa com o Galinho da Sorte e tudo. Vem cá, amigo. É, muito raro. Hoje no prato principal tem uma coisa muito carioca, já que os cariocas assistem bastante programa. Conta aí pro nosso público o que é. É um picadinho, a moda do Rio, maravilhoso. Rio que tem de diferente no picadinho do Rio. Ele é feito com filé mignon, tá? E tem o molho de madeira, você vê, eu vou colocar o molho de madeira. Molho madeira. Molho madeira. As bananas e... As bananas e os ovos. Os ovos maravilhosos. Tão bonito esse zoião aí, não? Muito bom. É o ovo poché, tá? Ovo poché. E aqui, esse bacalhau? Aqui é um bacalhau forno ao azeite, poço de bacalhau com batatas douradas ao azeite, ovos, pimentão, cebola, vendida. Alheira. Alheira, vocês que fazem lá as alheiras todas, né? É, fazemos, é maravilhoso. Olha que bonito, gente. É uma iguaria, viu? É uma iguaria. Os bolinhos de bacalhau que não podem faltar numa casa portuguesa. Exatamente. Aqui que bacalhau é? Esse é bacalhau a brás. Tá. Maravilhoso, é um bacalhau puxado com azeite, batata palha e ovos. Pastéis de Belém. Pastéis de Belém. De Santa Clara. E pastéis de Santa Clara. Olha como é bonito, esse é o de Santa Clara, né? Lindo, lindo, lindo. Vou pôr aqui na frente. Nossa. Maravilhoso. Tudo muito à base de ovos, né? É, muito bom. E essa sobremesa, quando você for ao rancho português, você peça. Que é a coisa mais gostosa que eu já comi na minha vida, esse daí. É gostosa. A queijada, né? É bom. É muito bom. Nossa, como é gostoso. Não, mas é muito bom. O que ele vai fazer agora pra gente é esse rocambole, a base de ovos também. Lembrando que o arroz e o feijão preto, como é costume carioca, acompanham o picadinho à moda rio. Muito bem. Vamos começar então, Valdezinho? Vamos colocar o ovos, tá? Tá. Ele precisa, pra fazer esse rocambole de laranja, de quatro xícaras de chá de açúcar, 300 ml de suco de laranja natural. Isso, natural, tá? Treze ovos caipiras inteiros. Inteiros, tá? Aqui eu já mexi ele, tá? Nossa, esse é bem caipira, porque tá bem amarelo. Que bonito, né? Fica bonito. É bonito mesmo. Prefiro, pra dar uma cor mais acentuada, use o caipira que fica bem legal, tá? Tá. Muito bom. Você vai envolvendo todos os seus ingredientes. Aí vamos colocar aqui o suco de laranja, tá? Você pode estar colocando... É só isso que vai. Só isso, viu? E ele fica firme assim pela ação dos ovos, então? Fica, pela ação dos ovos, tá? Não vai farinha, não vai nada. Não, não vai nada, tá? Olha que interessante, gente. Quatro xícaras de chá de açúcar, 300 ml de suco de laranja natural, coado, né? Coado, tá? Treze ovos inteiros, ovos caipiras, pra ele ficar bem amarelinho. Porque se for fazer com as galinhas daqui, da cidade, eu vou te falar, vai ficar branco, branco, ninguém nem vai dizer. Nem a laranja vai dar conta. Que eu nunca vi, meu Deus do céu. Você vai envolvendo tudo. Tá cada vez pior, né? Se abre assim a gema, tá mais apática que você. E folha de papel manteiga, é só isso que precisa. A receita vai estar no nosso Instagram, arroba programa, vou te contar. Muito bom. Você vai envolvendo, quando você sentir que todos os seus ingredientes estão envolvidos, você leva a sua forno, tá? E quanto tempo ele vai ficar no forno? Vai ficar 20 minutos no forno, tá? Tá. 20 minutos depois você leva... Moderado, 180... 160 graus, né? 160, mais baixinho, né? Mais baixinho, aí você tira do fogo e leva para a geladeira, tá? Por uma hora. Ele tem que ser desformado gelado, tá? Você sai do forno, mas espera esfriar um pouquinho. É, espera esfriar uma hora. Aí põe na geladeira. Põe na geladeira, ele bem gelado é melhor, tá? Tá. Eu vou fazer aqui... Porque eu quero ver pra enrolar. Eu vou fazer aqui passar... E você enrola com ele gelado, né? Enrola, ele tem que ser gelado, tá? Ele tem três pás. Depois você enrola ele, você leva para a geladeira, tá? Mais uma hora para poder desformar ele, tá, Carl? Que é bem legal. Fica muito fácil. Já está todos os ingredientes envolvidos, tá? Agora vamos colocar aqui... Ah, esse papel manteiga, então, é para... É, o papel manteiga... Você untou e põe ele lá. É para untar e aí eu coloco esse papel manteiga com manteiga, tá? Entendi. Você vai colocar aqui, ó. Nossa, parece que não vai endurecer esse daí, né? É, né? Ele é muito consumido em Portugal? Bastante, viu? O rocambolo é muito consumido. E lá no rancho português. E no rancho vendemos muito, muito, muito. Viu? Ó, agora vamos levar ele para... O forno. O forno, tá? 160 graus. 160 graus. Baixo. É por... É por 20 minutos, tá? Você abre o forno para mim, por gentileza? Claro. Vamos deixar ele aqui por 20 minutos. Tá. Aqui nós já temos um... Prontinho. Aí espere esfriar, 20 minutos, espere esfriar e põe na geladeira. Isso. Ó, aqui... Agora ele vai uma calda, alguma coisa, né? Vai uma caldinha de laranja, tá? Mas você fica à vontade com a calda que você gostaria, tá? Aqui eu coloquei uma caldinha com... O que que você fez aí? Uma calda só de laranja, com fiosinho de laranja, casquinha de laranja. Água, açúcar... É, água, açúcar... E casquinha de laranja. E casquinha de laranja, maravilhoso, tá? Agora vamos tirar ele aqui, que é onde está o segredo. Agora é que a vaca vai tossir. É, aí... Ai, Jesus. Aí é onde está o segredo. O que eu acho muito difícil passar o rocambole é essa parte. Eu vou ensinar algumas técnicas legais. É mesmo? É. Ai, Jesus. Vai, tira daí que eu vou tirar. Pode, né? Pode. Ó, você faz isso, ó. Faz isso aqui, tá? Agora ele fica no amarelo, né? É, fica... Você viu qual é o amarelo bonito? Aliás, esse amarelo aí, você sabe que é o amarelo do verão? No verão nós vamos usar muitas roupas amarelas. Esse tom de amarelão aí, pode ser... Aí você faz isso, ó. Deixa eu abaixar aqui. Ó, o segredo aqui, ó. Tá? O que que é isso? É empurrando? É empurrando aqui pra ele abrir, pra ele ficar mais fácil você abrir. E com o dedo mesmo? Com o dedo mesmo, tá? Pode fazer assim mesmo. Tá. Tá? Pode fazer assim, ó. Aí você vai tirando aqui essa parte aqui, pra não ficar... Na hora de você enrolar, ele ficar difícil de enrolar, pode quebrar, tá bom? Tá. Você faz isso. E lá, na frente. E aqui também, tá? Ah, já foi, né? Você vai enrolando ele, tá? Tá. Deixa eu só aqui. Aqui. Mas rende, né? Rende, você viu? Aí você faz isso. Aqui, ó. Ah, depois que vai com a calça. É. Depois vai com a calça. Aí vai enrolando. Aqui, ó. Ai, caramba. Aí vai enrolando. E não é que deu certo, né? Aqui. É só o... Não vai varinha, não vai... Não vai nada. Amido de milho, nada. É só o óbos, né? Só o óbos. Ó, vai enrolando. Que legal, né? Muito. Aí você vai sempre puxando, ó. E desgruda bem, hein? Desgruda bem. Você vai sempre puxando aqui, ó. E dá um baita rocambole. E quantas fatias será que dá ali, né? De oito a dez fatias, tá? Uhum. Aqui. Você tem um prato aí pra colocar ele? Tem um lá na geladeira. Aí eu vou ensinar mais outra técnica, ó. Que é essa aqui, ó. Ah, tem mais um aqui. Tem mais um. Nossa, parece fábrica de rocambole, esse programa hoje. Nossa, você viu? Aqui. Olha, que bonito. Porque tem um no forno. Que fica bonito, né? Opa, não. Ah, porque você volta ele pra geladeira e vem molhado. Ele volta pra geladeira, tá? E aí pra quê? Fica mais firme? Ele vai ficar mais uma hora na geladeira. Vai ficar bem firme na hora de desenformar ele, tá? Deixa vestido. Deixa vestidinho, tá? Ó, do jeito que tá aqui, ó. Tá vestidinho, certo? Geladeira. Geladeira, tá? Agora vamos passar... Vamos passar esse aqui e vamos desenformar esse. Peraí, tira esse daí pra mentar. Pode ir isso. Aqui que é coisa desse. Pode ligar ele na geladeira. E vamos desenformar este, tá? Olha que maravilha. Ele já tá prontinho. Como ele tá bem gelado, então fica fácil de você desenformar ele lindo. Olha que coisa mais linda. Nossa, bonito mesmo. Bonito. Agora vamos pegar aqui uma espátula. Olha, doutor Renato Kifuri, o senhor participa de vários programas, né? Que eu já ouvi em algumas emissoras, mas acho que nenhum com coisas tão gostosas. Eu acho que não. Acho que não, né? O prazer é meu de estar aqui. Sempre sonhei em vir. O seu programa é um prazer hoje de estar aqui. Nossa, então a gente tava batendo, porque eu também sempre quis entrevistá-lo, viu? Hoje o doutor Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista, vai falar sobre a varíola do macaco, que está preocupando todo mundo. E muitas informações importantes para as mães quanto à vacinação das crianças da Covid-19. Aceita um pedaço de rocambole? Lógico. Opa, vamos providenciar, então. Ô, Fábio, pede para a Luana arranjar um pratinho e talheres para mim. Vamos tirar aqui este... Aí você vai tirando com delicadeza também, né? Isso, com delicadeza, tá? Para não quebrar. Para não quebrar, tá? E ele solta uma caldinha, porque é lógico, né? Solta a caldinha, isso é normal, tá? Foi açúcar, foi suco de laranja, um pratinho de sobremesa. Agora vamos montar ele, tá? Aqui. Agora tira aqui, ó. Tira a tábua, que eu já levo. Tá bom. Aqui vamos fazer aqui, tá? Tá memeladinho. É. Vamos tirar tudo daqui, posso tirar essa? Pode, pode tirar, tá? Dá uma limpada aí na mesa. Isso. Isso, pense que é só que chefe não põe a mão na massa? É, põe a mão na massa, sim. Ah, ah, põe sim. É. Agora vamos fazer aqui uma decoração linda aqui, tá? Ah, porque aquela caldinha fica muito legal com as... É, fica muito legal para fazer aqui a decoração, tá? Só o que, Valdeci, quando você tira essas lasquinhas da laranja, pode ser qualquer laranja, né? Pode, pode ser. Não pode pegar o branco, porque aquele branco amarga. Amarga, isso é verdade. Você falou... Estragar a calda. Estragar a calda. Então não fica legal, né? Então você faz sua decoração aqui, fica muito legal. Fica muito doce? Não, não fica doce, tá? Acho que tá bom. Tá bom, agora vamos fazer, vamos... Porque sempre tudo que você for, vamos fazer tudo com muito amor e carinho, né? Se for fazer uma... Tudo decoradinho. Tudo decoradinho. É, decoradinho. Olha que maravilha, ó. Fica lindo, né? Apresentação, né? Muito importante. E? Corta um pedaço aqui. Vamos cortar aqui um pedaço. Eu vou deixar lá pro doutor... A Renata, que foi experimentar. Jóia. Nesse horário ainda dá, daqui a pouco tem comida mesmo. Agora a gente começa pela sobremesa. Deu maior vez eu ouvi dizer que a gente emagrece. É, opa, é. É, se você começar pelo doce, diminui a fome de salgado. Eu não sei. Se você comer bem, pode abrir o apetite. É, isso é verdade. Vou pegar aqui um pouco. É, é só comer sem peso na consciência. Não pode comer pensando, vou engordar. Pensa assim, nossa, que é isso? Acho que ele vai ser muito grande. Muito? Quer o menorzinho? Eu acho. Aqui o pequenininho. Aqui. Depois não vai nem... Nossa, que miséria, Valdeci. Ou é muito... Olha isso. Ou é muito grande ou é muito pequeno. Não, esse também não. Que é o maior. Esse também é muito pequeno. Vou pôr ele pra cá. É, não, peraí, Valdeci, peraí. Tá. Assim, o tamanhinho da laranja. Assim, pode ser? Pode. Pronto, agora você pega, porque eu não quero correr o risco, não. Aqui. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aí. Agora põe uma caldinha aqui. Uma caldinha, pô. Pode. E esse picadinho aí pode ser feito sem ser filé mignon, porque filé mignon não tá dando não. Pode, você pode fazer o colchão mole. O do Rio é com filé mignon, acho que era antes também, né? Pode fazer o colchão mole que é legal também, tá? Pode fazer ele bem... É? Patinho, um pouco mais barato. É, patinho, mais barato. Olha, pra bobear, até assim, viu? Olha, você pica ele bem picadinho, é. Tranquilo, tá? Porque, ó, meu amigo Pace já dizia, né? Que não existe boi de primeira, ou carne de primeira e de segunda. Existe boi de primeira e boi de segunda. E se boi for de segunda, a picanha vai tá dura. Isso é verdade. Obrigada, eu já volto aí. Obrigado. Prazer, doutor. Obrigado. Eu já volto aí pra gente conversar, tá bom? Muito obrigado. Como estão as coisas aí, Valdeci? Opa, estamos aqui prontos. Tudo pronto, tá? Doutor Renato, que tal o rocambole? Gostoso? Maravilhoso, maravilhoso. É? Molhadinho, não é muito doce, mas delícia, uma bela sobremesa. Muito obrigado, obrigado. Tá aí, portuguesa com certeza. Vamos fazer o nosso picadinho? Vamos fazer o picadinho. Vamos rapidinho, tá, Valdeci? Azeite. Porque a gente demorou muito nesse rocambole aí. Tá. Um quilo de filé mignon, bem picadinho aqui no caso. Na panela, o que você colocou? Aqui eu coloquei azeite, tá? Ok. Quatro dentes de alho picados. Quatro dentes de alho picados. Aí, amigo. Meia xícara de chá de cebola picada. Meia xícara de chá de cebola. Ele vai usar depois, vai no seu tempo, tá? Aham, tá. Ele vai usar depois. Uma colher de café de molho picante. Eu coloquei lá 30 ml de azeite, mas é bom você colocar aí. Coloca umas, deixa eu ver quanto ele colocou, umas quatro colheres. Quatro colheres, né? De azeite. Isso, tá? Essa panela tá meio fria, né? Aumenta o fogo pra mim. Vou jogar aqui um pouco mais ela aqui. Vai usar 50 ml de conhaque, 3 xícaras de chá de molho de carne, 100 gramas de bacon em tiras largas. Isso. 100 ml de molho de tomate, é isso? Isso, molho de tomate, tá? Tá. Que é bem legal esse molho de tomate pra dar consistência, o sabor, pra envolvência no prato, tá? É 100 ml de molho de tomate. Você pode fazer o seu molho, como eu gosto de fazer o molho eu mesmo, tá? Tá. Sal a gosto. Sal a gosto, vamos colocar aqui um pouco. Ô, Valdeci, quando você mandar a receita pra mim, você vai me trocar tudo que é grama por colher, tá? Ah, legal. Que fica mais fácil pra dona de casa. É, isso é verdade. Dona de casa corre tanto, eu tiro por mim. Eu gosto de cozinhar. Mas eu pego uma receita lá que tá em grama e eu desinsisto, vou pra outra. Porque... Ah, eu tenho até a balancinha. Mas não dá tempo, é muita coisa pra fazer em casa. Então, de manteiga aqui eu troco 20 gramas pelo quê? 20 gramas de manteiga, coloque uma colher. Uma colher de... Pronto, tá vendo? É. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa, né? Uma colher de sopa de manteiga. Já facilitou a vida. Já facilita, né? Seis bananas, porque o picadinho, a moda do Rio, ele vai com bananas. Eu não sei não, mas alguém come picadinho aqui no estúdio, aí na técnica, o picadinho de São Paulo, tem zoião ou não tem zoião? Não? Não tem zoião. Então, é só no Rio. Eu gostei a moda do Rio. Porque tem banana que fica legal, eu acho, esse agridoce, e os ovos, né? Aqui, ó, mexendo. E duas xícaras de chá, de bolacha, água e sal. O que é que vai? Biscoito? É, biscoito, essa bolacha, a gente puxa ela na manteiga, Cláudia. Ah, vira uma farofa. Eu vou falar, enquanto a gente estiver preparando, eu vou ensinar a técnica como fazer essa farofa, tá? Que é bem legal, bem rapidinho, tá? Ah, ela virou aqui, ó. É. Uma farofinha pra acompanhar. Aí você vai sempre mexendo aqui o seu... Tá. A sua carne, tá? Uhum. Aqui, agora você pode ir já envolvendo aqui o seu... Quer deixar dourar um pouquinho? Aham. Então tá, deixa dourar um pouquinho. Tá, dourar um pouquinho. Eu posso chamar o nosso recado, Gabriel? Pode. Pode chamar o nosso recado? As nossas ofertas. Aqui, ó. Que legal. Uhum. Pode deixar dourar mais. Aham. Eu acho que isso é importante, né? É, importante. Fazer ela bem douradinha. Que legal. Enquanto dourar, eu vou ensinar a técnica de fazer... Tá. Fazer aqui a farofinha. A farofinha. A farofinha. Você triturou o biscoito? Triturei ela o biscoito, tá? É água e sal? Água e sal, tá? É bem legal. Aí coloca uma manteiguinha, tá? Uhum. Você coloca aqui o polvo de manteiga. Então, você puxa ela na manteiga. Eu não sei se você já conhece o restaurante do qual o Valdeci Castro é gerente-chefe agora. Né? Transformei o gerente em chefe. Seu Antônio gostou ou não? Gostou, gostou. Que bom. Eu falei, 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 você lembro, né? E deu certo. Deu certo, deu certo. Que é um restaurante muito gostoso. Tem no Rio. Tem no Rio. Tem no Rio, tem na Lagoa Rodrigues Freitas, tá? Tá, na Fernão Dias tem. Tem na Fernão Dias. É esse que o Valdeci fica. É na Avenida dos Bandeirantes, ali numa esquina linda, é o rancho português. É lindo, lindo, lindo. Se você é português ou de família portuguesa e quer comprar produtos portugueses, lá tem. A porcelana portuguesa tem. Tem o galo da sorte. Tem muito bolinho de bacalhau a qualquer hora, né? A qualquer hora, tá? Deu uma paradinha lá, eu falei, eu quero um bolinho de bacalhau. Pronto, tem. Tem na Castelo Branco também. E tem uma tega com quantos rótulos lá? Mais de 800 rótulos e vinhos, todos os portugueses, viu? Mais de 800, então vale a pena conhecer. Ah, vale a pena. Você tem uma manteiga, manteiga de verdade. De verdade, tá? Olha que legal. Pronto, aí você faz a sua farofinha tranquila, tá? É muito legal. É, bem legal. Ai, fica cheirosa. Fica cheirosa e gostosa, viu? Muito boa. Tá vendo? Uma forma rápida de fazer farofa. E se você também estiver em Corderópolis também, temos o Rancho Português em Corderópolis também, tá? É, cidade de Corderópolis? É, cidade de Corderópolis, tá? Ah, que legal, hein? Fica ali na... É grande? É grande também, é grande. Muito maravilhoso. Muito legal. Bom, eu vou lá dar um recado e volto aí, enquanto a tua carne apura um pouquinho, tá bom, Valdeci? Hoje, fazendo aí esse picadinho à moda do rio. Ai, caramba. Meu telefone tocou, desculpa, só pode ser empréstimo consignado, sabia? Não aguento mais. Quer ver? Empréstimo consignado, já conheço os números. Eu já bloqueei mais de 200, mas não adianta. Eu deixei ele atrás da almofada, mas ele tocou. Eu não aguento mais, nem eu, nem nenhum aposentado desse país. Porque, meu Deus, falaram que eu proibi, que vinha com número específico. Nada disso tá acontecendo e, olha, haja paciência. E aí, Valdeci? E aí, minha amiga? Maravilha. A carne já tá no ponto? A carne já tá no ponto. Coloquei um pouco de conhaque aqui, aquele restante do molho de tomate. Agora vamos acrescentar... Molho madeira. Molho madeira, tá? Molho madeira, a gente tem receita também no nosso Instagram. Mas, se você não quiser fazer, hoje existem alguns que você pode comprar prontos e de boa qualidade, não é? É, isso é verdade. Vamos acrescentar. Ao invés de você colocar água, você vai colocar molho de madeira, tá? O molho madeira deixa muito mais saboroso, né? Isso, é muito legal. Ó, você vê a farofia? Como ficou? Deixa eu ver, querido. Ficou muito legal, muito gostoso, viu? Nossa, ficou bem crocante, né? Ficou legal, crocante, né? Desculpa, acatei isso mesmo. Era só pra dar uma cheiradinha, porque ficou bem cheirosa, bonita. Muito legal. E ovos pochê. Ovos pochê. Ou seja, feitos na água quente. Isso, e um pouquinho de vinagre, que é um toque legal, tá? Você coloca a água, deixa ferver um pouquinho de vinagre e abre o ovo. Abre o ovo, fica bem legal, viu? Sabe como é que eu gosto de fazer o ovo também, que eu acho que fica uma delícia? Com abobrinha. Você põe assim, rodelinhas de abobrinha, primeiro azeite, aquele temperinho. Rodelinhas de abobrinha, aí você põe tomate, cebola. Rodelinhas de abobrinha, tomate, cebola. E vai. Que maravilha. Quando chega lá em cima, você abaixa o fogo, bota lá. Quando a abobrinha estiver mole, você coloca os ovos sobre a abobrinha. Fica muito bom. Legal. Opa, dica muito bom. Tá aí, culinária da Cláudia. Vamos mandar um abraço pra nossa amiga, que tava vendo nós aonde? Agora você sabe o nome? É, sei. O meu amigo, o senhor Augusto e sua esposa, tá? Vamos mandar um abraço pra eles. Beijo no coração, muito obrigado. Onde que eles estavam vendo a gente? No Uruguai. Uruguai. Que legal, legal. Bacana. E mandou assim um vídeo sensacional. Um beijo. Gostei, beijo, viu? Ficando com Deus. Vamos colocar o Instagram, então, do Rancho Português aí. Tá aí no vídeo. O meu é arroba Claudete Troiano, underline, oficial. E o teu, particular? O meu é a Valdessi Castro, underline. Tá certo. E o nosso picadinho tá pronto. Tá pronto. E ele é servido, então, com as bananas, que foram só passadas, né? É isso. Na frigideira. O feijão preto, como o carioca gosta e a gente também gosta aqui. Sabe o que a gente sabe? Come com feijoada? Eu gosto de feijão preto. O arrozinho, o ovo e a farofinha aqui do lado. Um prato completo, bem Brasil. Não dá pra fazer com filé mignon, como pede a receita original. Fica triste não. Faz com a senha. A senha é gostosa. Ah, fica legal pra gente. Vai bem e dá certo. Dá certo. Tchau, meu querido. Até daqui a 15 dias. Um prazer sempre te ver, viu? Prazer todo nosso. Tchau, tchau. E agora nós vamos falar sobre saúde. E uma preocupação muito, muito grande aí das pessoas. Já aqui em São Paulo, temos 500 casos já. E um homem de 41 anos morreu aqui no Brasil, vítima da varíola dos macacos. Foi a primeira morte fora da África. De acordo com os dados mais recentes disponíveis pela Organização Mundial da Saúde. E entre os países com casos mais, assim, com o maior número de casos notificados, a Espanha segue em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo e o Brasil em oitavo. É por isso que pra falar desse assunto tão importante aqui no programa, eu tô recebendo pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Renato Kifuri. Já falei que sempre foi uma vontade entrevistá-lo, então seja muito bem-vindo, viu? Prazer é meu, Claudete. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês na Rede TV. É tão bom falar com o médico, né? Que primeiro, fala uma linguagem que a gente entende. E sabe do que tá falando? Pra dar uma dica perfeita aí, pra todo mundo preocupado com a varíola dos macacos ou do macaco. Agora, não é só isso, né? Porque nós vamos falar também sobre a vacinação da Covid para os menores, para os pequenos. Essas são as feridas, doutor? Essas são as feridas, Claudete. Nossa, são muito grandes. É, mas tem que lembrar... Parece catapora. Parece um pouco. Vesículas, né? Bolhosas, né? Fica com esse aspecto de bolha. Mas o que chama atenção e muita gente tá confundindo é que dois terços das pessoas infectadas tem menos de dez feridas como essa. Esse quadro todo desse jeito não é o mais comum. Então as pessoas, às vezes, têm uma ou duas feridinhas, acham que é outra coisa, que é uma espinha ou que é um furúnculo, alguma coisa. E pode ser. E pode ser. Porque ele fica esperando encontrar algo muito alastrado assim. Como surgiu esse vírus e onde ele surgiu? Olha, ele existe há muito tempo lá na África Central, ali na região do meio da África, ali abaixo do Congo. E lá ela acontece todo ano. Ninguém não dá muita bola, né, Claudete? País pobre, ninguém tem muita preocupação. As pessoas morrem até por conta. As pessoas morrem por conta disso. Mas cerca de mil casos por ano acontecem lá nesses países. E o que aconteceu? O vírus, em algum momento, ele ganhou uma capacidade maior de transmissão. Imigrantes que saíram da Europa, que foram pra lá, voltaram, levaram um, dois casos e rapidamente se espalhou. 80 países já estão com casos. Nossa. Aqui no Brasil, só no estado de São Paulo, já contabilizamos mil. Ah, de 500 já passou pra mil? No estado de São Paulo, mil casos já confirmados ontem. Mas o maior número é na capital, né? A grande maioria é na capital. E São Paulo ainda é o epicentro da doença. Já tá pipocando em vários outros estados. e, infelizmente, São Paulo tá com... E a velocidade tá muito grande, né? Doutor Kifuri, será que é um vírus com capacidade, assim, de transmissão tão rápido? Não tão rápido como o da Covid, eu imagino. Mas isso é o poder do vírus? A transmissão é do contato direto com essas lesões, Claudete. Não tem transmissão por respiração, por estar dentro do ônibus. Você precisa estar perto da pessoa, você precisa encostar nas lesões. Pele com pele? Pele com pele. Então, isso pode dar no couro cabeludo? Pode dar. A região mais comum onde a gente tem visto é nessa região dos genitais. Por isso a transmissão no ato sexual tem sido muito frequente. Transmissão nas mãos, porque as pessoas costam, mexem nessas feridas, acabam formando essas feridas nas mãos também. E, às vezes, em boca também. Então, surgiu umas lesões na região genital, nas mãos, na boca, mesmo no tronco, precisa suspeitar. Lembrar que essas feridas aí, elas começam com uma bolha. Depois ela rompe. Aí fica como se fosse uma úlcera. E depois forma uma casquinha. Não sei se tem alguma foto aí que tem alguma lesão já cicatrizando, que é a evolução mais tardia. E o que se passa nessas feridas? Bom, encontrou uma, duas, três, ou na região genital, na boca é um problema, né? Porque, então, ela pode ser transmitida através do beijo. Pelo beijo, exato. Exatamente. Quem está com lesão na boca tem transmissão também. E a pessoa sabe, dói, arde, costa, como uma afta, incomoda? É como uma afta, exatamente. E as lesões de pele também doem, né? E a transmissão, por exemplo, você tem cheio de lesões na pele. Aí vai dormir, usa uma toalha, você pode transmitir também, pelaquela toalha contaminada, pela roupa de cama. Você sabe da capacidade de horas de vida desse vírus fora da ferida? Ele vive pouco fora das feridas. Como todo vírus, ele precisa de um material humano, uma célula qualquer viva, para ele continuar vivo. Fora no ambiente, ele vive muito pouco. Mas, por exemplo, se a pessoa se encerrou com essa toalha, imediatamente eu uso a toalha, ou pego a toalha, pode pular para a minha mão? Pode pular para a sua mão, pode pular para o seu rosto, para o seu corpo, se você se enxugar. Agora, se ficar a toalha lá, horas lá, não vai ter mais risco nenhum de se contaminar. Esse é o risco de transmissão. O que é pior, Claudete, o que é mais difícil de conter, é porque o indivíduo que está com essas lesões, ele fica três a quatro semanas transmitindo. Enquanto tiver uma feridinha dessa, tem vírus ali. A grande concentração do vírus é nas feridas. Então, tem uma ferida abertinha, ainda tem chance de transmitir. E tem jeito de fechar a ferida, por exemplo? Aparecer uma ferida, você cobrir para não transmitir? Excelente. Uma das recomendações que nós fazemos, é quem já está com uma semana, duas semanas, já está bem, quer circular, precisa cobrir os locais expostos. Estou com uma ferida na mão, no perno, no braço, não posso sair aí expondo essa ferida, contaminando eventualmente quem encoste nela. Mas, por exemplo, se a pessoa... Deixa eu dar um exemplo aqui. Se a pessoa tem na mão, vai. Vamos falar na mão, que é o mais fácil. Eu acho que como a mão, né, você passa em tudo quanto é lugar, às vezes sem perceber, a Covid ajudou, né? Porque nós estamos mais espertos. Lavando mais as mãos. Higienizando. O álcool mata esse vírus também? Mata, mata. Então, eu devo continuar fazendo isso nos carrinhos de supermercado, por exemplo? Pode ser, uma boa... deve. Não é? Porque se a pessoa pegou ali e acabou... E está com a ferida na mão, se eu pegar em seguida, pode pular para a minha? Exatamente. A higiene das mãos continua sendo uma recomendação forte, né? Para você utilizar. E o uso de álcool em gel. O álcool em gel. Higiene das mãos com água e sabão ou com álcool em gel. Isso funciona. A máscara já tem um valor muito menor, porque a transmissão por via respiratória é raríssima. Ela até existe, mas é muito rara. Eu me lembro, doutor Kifuri, que quando começou, assim, a se falar de Covid, as pessoas diziam, o brasileiro toma mais banho do que lava a mão. É verdade. Tem mais mania de tomar banho do que ficar lavando as mãos. Vai almoçar sem lavar as mãos. E isso mudou? E toma dois banhos por dia. Isso. É, e só lava a mão quando toma banho. Exatamente. Porque não tem o hábito de ficar lavando as mãos. Mas isso, graças a Deus, mudou. Ah, mudou um pouco, né, Claudete? Acho que a gente tem visto aí, infelizmente, o relaxamento de todas as medidas que a gente tanto intensificou. Máscara, lavagem de mãos, álcool em gel, o pessoal tem usado menos. Claro que essa cultura melhorou. Eu acho que esse é um aprendizado que a Covid tem que nos deixar. Agora, quantas vezes, todos nós, né, saímos para trabalhar resfriados, você nunca usou máscara, né? É verdade. Nós nunca usamos. Nós, profissionais de saúde, desde a dente, nós usávamos. Mas quantas vezes a gente andou aí resfriado, tossindo, com gripe, saindo pela rua sem máscara, entrando no transporte público, transmitindo doença para os outros. Mesmo com a gente, a gente tem que ter respeito ao próximo. É. Usar máscara é uma forma de viver em cidadão. O que os japonês sempre fizeram e a gente achava até estranho, né? Bom, a governadora do estado de Nova York, ela declarou na sexta-feira estado de emergência por causa da propagação contínua da varíola e o prefeito também. Então, quer dizer que por lá a situação está muito difícil. Grande parte dos casos dos Estados Unidos estão concentrados em Nova York. Então, Nova York está sendo lá dentro dos Estados Unidos, como São Paulo, a região que mais circula. Então, foi uma situação. Então, lembrar que nós falamos da Covid, falamos dessa transmissão, mas são raros os casos graves de monkeypox. O que acontece com a pessoa? Ela sente febre, ela sente dor. Ela pode morrer, porque como morreu, já morreu a pessoa aqui. 20 mil casos no mundo, 5 mortes. Há 5 mortes em indivíduos de risco. Ou seja, pessoas que estavam com HIV, pessoas que tinham câncer, pessoas bem debilitadas. É uma doença que raramente leva ao óbito pessoas hígidas e sadias. Mas coça, transmite, às vezes infecciona essas feridas. Dói. Tem dor. Quando você tem dor em genitais, no ânus, é extremamente dolorosa. A maioria dos casos que internam é para controle de dor ou controle das infecções secundárias. Porque esse vírus não é uma infecção, é um vírus. Mas às vezes vem bactérias e forma pulso, infecciona e complica. E deve incomodar mais ainda, né? Incomoda, dói, coça. Principalmente na região. E deixa cicatriz, viu? Às vezes depois que cura, fica algumas cicatrizes. Tá. E no caso da boca? Pode levar a outras doenças? Não, não, não. É uma ferida que incomoda também, é preciso tomar analgésicos. E dá para passar alguma coisa? O médico receita? Tem remédio para isso? Não. Tem vacina para isso? Remédios não tem. Remédios a gente pode tomar analgésicos, alguns tópicos até, para tirar um pouco da dor. As vacinas a gente tem, sabia que a gente tem? Porque existem grupos que viajavam para regiões da África, para trabalho, forças de segurança. E profissionais de saúde que manipulam no laboratório, que fazem ensaios, que fazem testes. Então, esses tomavam vacina. Mas como eram pouquíssimas pessoas que precisavam da vacina, a produção era muito pequena. Hoje, a necessidade de vacinação é muito maior. E não há vacina em quantidade suficiente no mundo. Mas ela já existe? Ela já existe. Pode ser fabricada? Pode ser fabricada. Se acredita numa possível pandemia da varíola do macaco? É, na verdade, o conceito de pandemia é uma doença nova que se espalha em todos os continentes. Já está espalhado? É, em teoria, isso é uma epidemia disseminada, ou uma pandemia. Mas é preciso estar atento, porque isso não é um motivo para pânico, como a Covid. São pouquíssimos os casos graves de óbitos. É uma doença chata, que transmite, que infecta. Mas nós temos que tomar cuidado com os grupos mais vulneráveis. Grávidas. Às vezes, a varíola do macaco numa grávida pode levar a um parto prematuro e um abortamento. Pessoas com imunocomprometimento, então, essas pessoas com câncer, com HIV, podem vir a falecer, desencadeado pela doença, porque já tem sua imunidade baixa. Então, existem alguns grupos mais vulneráveis. E as vacinas, ao meu ver, vão ser destinadas a profissionais de saúde que atendem esses grupos, a quem é um contato direto, por exemplo, você fez o diagnóstico, vacina seus familiares, e essas populações mais vulneráveis. Esses vão ser os grupos, provavelmente, os grupos alvo das vacinações. E São Paulo é o epicentro, né? Hoje. Hoje, pelo número de casos e aqui a capital. Os médicos, os hospitais estão preparados? A sua orientação é, descobriu alguma feridinha diferente? Vá ao médico para ver, não é? É, a gente precisa treinar, né? Essa é uma doença que poucos de nós vimos. Eu nunca vi varíola na vida. Estou aprendendo a ver. A gente viu pelos livros, viu pelas aulas. Tem alguma coisa a ver com aquela varíola que a gente tomava a vacina e deixava aquela baita marca no braço? É a mesma família de vírus. Tanto é que há uma hipótese muito interessante de que indivíduos mais velhos não estão sendo infectados porque foram vacinados lá atrás com a mesma... Ai, que bom, porque aquela me deixou uma marca que deve valer para o resto da vida. No braço ou na perna? No braço, no meu caso. É porque muitas, naquela época... Aplicavam na perna, né? Porque as mulheres não podiam mostrar o braço com a cicatriz. É, mas o meu já tacaram logo no braço. Tempos que não se mostrava a perna, né? Você escondia a vacina na perna. É verdade. Vacinando a perna. Mas tem pessoas, eu tenho amigas, e que ficaram com uma marca bem feia. A minha dá para ver, assim, uma depressãozinha no braço que é dela. Mas nós descontinuamos a vacina desde a década de 80. Tá. Em 1980 a gente parou de vacinar, né? Em 70 e 70. Mas quem já foi vacinado, talvez... Aparentemente sim, porque não tem muitos casos descritos em gente mais velha e a proteção cruzada parece que existe. Daquela varíola com essa varíola. Agora eu queria falar um pouco, se tiver mais alguma coisa para você acrescentar, por favor, doutor. Porque eu queria passar para a Covid, que o nosso programa é muito visto por mães e avós. E que querem saber mais sobre as diferenças entre a vacina para a Covid para crianças, né? As crianças de 5 a 11 anos já estão sendo imunizadas, inclusive as de 3 a 5 também. 3 a 5. Aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Então eu queria falar sobre isso. Eu vou dar um recado e já te encontro ali, tá? Vamos até ali perto, doutor Kifuri, para a gente mostrar aqui para o nosso público? Vamos. Tá. Aqui tem algumas principais diferenças, é isso? É, são duas. Que é para a mãe ficar reparando? É, a vacina da Pfizer, né? É diferente a formulação adulta da formulação infantil. Tá. Elas são dois frasquinhos diferentes. Vem uma tampa laranja. E é a que está sendo aplicada agora? É a que está sendo aplicada para crianças acima de 5 anos. De 3 a 5 anos é a Coronavac. Tá, que é aprovada para isso. Que é outra vacina. Essa daqui, essas diferenças são as da Pfizer. A Pfizer, na formulação adulta, ela vem com a tampa roxa e a de criança de 5 a 11 anos é a tampa laranja. O curioso, curioso não, o que a gente viu com o desenvolvimento das vacinas é que ao aplicar um terço da dose em crianças, tem a mesma resposta. Então, você pode usar uma concentração muito menor. Por isso que elas são diferentes. Só 10 microgramas na da criança, 30 na de adulto. 30, bem mais. Então, a formulação de adulto precisa ser mais concentrada do que a pediátrica. E com isso, na hora de a gente injetar, é um pouquinho menos, 0,2 que a gente injeta na criança e 0,3 ml nos adultos. Então, é uma vacina diferente, que tem uma apresentação diferente, estoca diferente. Uma pode congelar de adulto, a criança não precisa. Depois que abre a pediátrica, fica 12 horas valendo. Por isso que tem a xepa, lembra, né? Ah, lembro. E se sobrou frasco, tem que usar, não pode jogar fora. Tem que usar, porque está escrito ali, né? São 10 doses por frasco. 10 doses por frasco. E você abriu o frasco 5 horas da tarde? Tá. Se o seu filho não tomou vacina, ainda não está no grupo, não está na sua vez de tomar? Se inscreva. Se inscreve, porque você vai receber a vacina no final do dia. E aqui no adulto vale 6 horas. Então, é muito importante. E a boa notícia, Claudete, é que essa vacina da Pfizer para crianças acima de 5, está licenciada nos Estados Unidos. E semana passada, a Pfizer submeteu para a Anvisa o registro para bebês a partir de 6 meses. De 6 meses a 4 anos. Em breve, nós vamos ter a vacina da Pfizer. Se aqui é 30, aqui é 10, nos bebezinhos vai ser 3 miligens. Um décimo da dose. Menos concentrado ainda. E a população imunizada dessa maneira, transmitindo. E mais seguro ainda. E mais seguro. Menos que ações. Menos que ações. Então, eu queria saber, vai virar como uma vacina da gripe? Tudo leva a crer que sim, Claudete. Provavelmente sim. A gente ainda não tem essa previsão de quando. Mas a impressão que a gente tem é que a imunidade, a proteção conferida por essas vacinas não é duradoura. Não vai durar a vida inteira que nem sarampo, rubéola, que nem a varíola que a gente falou que tomou lá no passado e continua protegido. A impressão é que vai ser algo muito semelhante com a gripe. Vamos sentar, doutor. Porque eu tenho algumas perguntas em vídeo, a gente sempre anuncia aqui quem vem no programa através do nosso Instagram. Por isso, você fica sempre de olho. Você pode fazer perguntas para os nossos convidados. Nosso programa é sempre ao vivo, de segunda a sexta. É arroba, programa, vou te contar. Tá bom? Então, lá você fica sabendo. Olá, quem é você? Olá, Claudete. Tudo bem? Meu nome é Marli, falo de São Paulo. Eu gostaria de saber quantas doses da vacina para a Covid-19 a criança pode tomar? Um beijo e tchau, tchau. Olha, Marli, as doses da vacina contra a Covid-19, elas são em duas doses, por enquanto, a partir dos cinco anos de idade. A terceira dose que a gente já faz em adultos deve ser recomendada em breve. A gente provavelmente vai precisar dar três doses para todos. Hoje, cinco a onze anos, por enquanto, só duas, Marli. Mas em breve, provavelmente, teremos a terceira dose também. Tá certo. Vamos à próxima, então. Olá. Ah, é só essa? Não é preciso que tivesse várias aqui. Estou aqui já chamando um monte. Mas está tudo bem, então. Doutor, mais alguma orientação em relação à vacinação da Covid-19 nas crianças? Eu acho que é importante lembrar da segurança das vacinas, Claudete. A gente, pela primeira vez, a gente está vendo pais vacinados, avós vacinados, não querendo vacinar seus filhos. Nossa. Você já viu isso? Nunca. Alguma vacina que você faz em você e não faz em seu filho. E não faz na criança. Ao contrário. Fica com medo de fake news, essas mentiras. Geralmente, a gente vacina os filhos, protege e depois vai pensar na gente, né? Agora não. Se protege as crianças que se lasquem. Isso está parecendo no meu tempo, que a gente ia onde? E as crianças? Bota lá no bacachê. É. Era isso, né? Não tinha cinto, não tinha nada. Então, a gente... Mas tinha uma coisa. Consciência de pai e mãe em vacinar os seus filhos. É verdade. Eu costumo dizer para todo mundo, eu tenho muito orgulho do Instituto Butantan. Eu estou viva graças ao Instituto Butantan e as vacinas que os meus pais me deram, não é? Vacinas causam adultos. Exatamente. Esse é o principal efeito das vacinas, causar adultos. Então, não deixe de vacinar os seus filhos. Não esqueça de vacinação. Essa acho que é a primeira obrigação dos pais, né? É um dever que você tem em fazer. E não dar ouvidos para fake news, pelo amor de Deus. Eu vejo, às vezes, a pessoa parece tão inteligente, ao mesmo tempo, é tão burra, né? É curioso. Meu Deus, desinformada. E, às vezes, você vê gente profissional da saúde com receio da vacina. Sabe o que acontece? Eles estão muito impactados com tanta notícia falsa, com tanta fake news. Dizendo que a vacina vai mudar o seu DNA, que a vacina vai causar no seu futuro doenças malignas. Mas, pelo menos, vai ter um futuro, né? Pior quem não toma, que nem futuro tem. Exato. A gente tem muito medo da doença, né? Lógico. A Covid longa em criança não é desprezível. Tem tantas crianças sofrendo consequências de longo prazo da doença, internando, hospitalizando. E nós já tivemos, Claudete, mais de 3.500 mortes. Mais de 3.500 mortes de crianças e adolescentes por Covid-19. Nenhuma doença do calendário infantil mata mais do que a Covid-19. Já imaginou o peso na consciência depois? E coisa pior para nós pediatras, você perder uma criança no hospital. Na sua UTI, de uma doença evitável. Morreu de coqueluche porque não tomou vacina. Morreu de meningite porque não tomou vacina. De sarampo. Morreu de sarampo, morreu de Covid porque os pais não vacinaram. Se para nós isso é difícil, imagina para a família. Conviver com isso, Deus me livre. Agora, doutor Kifuri, eu preciso muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi uma alegria, realmente. A mensagem está dada aí para pais, mães que estão assistindo o programa. Tanto em relação à varíola do macaco, que a gente falou hoje aqui no programa, como a Covid. Volte mais vezes que vai ser sempre bom. Voltarei sempre, é um prazer. Só convidar que eu venho. Grande beijo. Obrigado. Obrigada pela presença. E o André, tem gente lá fora com o André? Será? Dá para a gente ver? Hoje o André preparou, o André Rezende preparou um especial que vai ensinar a fazer cremes. Cremes para você ficar mais bonita, cremes para evitar o rejuvenescimento. Está tudo pronto aí, André? Está tudo prontinho, te esperando. Tá bom. Canetinho e papel na mão, então. Tá, é isso daí. Fica mais barato, dá para fazer em casa e você vai saber como logo após o nosso intervalo. Então, continue aqui na Rede TV que eu vou te contar. E nós estamos de volta. Eu adoro esse cantinho, sabe, André Rezende? Ah, ficou legal, não ficou? É, ficou, é muito legal. E eu vi que você colocou mais coisas ainda hoje, aí floriu o teu ambiente. Você está acostumado com isso, né? Você tem sítio onde você planta tudo? Tem, tem. Ele tem até remédio para dor de cabeça plantado, não é? Tem tudo, para tudo. Para tudo. Remédio para tudo. Remédio para tudo. Para tudo. É planta para tudo quanto é doce. É verdade. Não é? Porque, na verdade, a maioria dos remédios é feita como? Com ervas. Com ervas. Com plantas. Sim. E falando em ervas e planta, este livro aqui é do André Rezende. Este daqui já é o 19º? Ah, dá até o 34º, por aí. É, já? É, já. Caramba. São muitos livros falando sobre o poder das ervas, das plantas, como você trata as suas dores, né? Olha que arruda bonita, menino. Pois é, arruda... Você sabe o que é importante para plantar a arruda e ela pegar? Porque tem arruda que morre. Ela não gosta de terra muito adubada. Ah, é? É. Mais rústica. Mais rústica. Nossa, eu vou pôr uma atrás da orelha, posso? Pode, para tirar as riqueziras também, né? Diz a Márcia que isso daqui é muito bom. Então, deixa ela aqui. É bom para dor de ouvido também. É? Arruda, é, para falta de menstruação, chazinho, pode pingar, isso aqui, a pessoa pode ferver um pouquinho de óleo, tá? E pingar, não quente, você vai pingar coisa quente no ouvido, não. Pode pingar as gotinhas para dor de ouvido, é maravilhoso. Deixa ela ou macera com óleo? Macera com óleo. Macera boa. É. Com óleo. E pinga. Morninho, tá. Bom, vamos para o de hoje, hoje é para beleza, para você. A pele é o maior órgão do nosso corpo e precisa de todos os cuidados. E com a chegada do inverno, verão, atrapalhou tudo, porque um dia está frio, um dia está calor, um dia está frio, não é, não? É verdade. Semana, nossa, de bater o queijo. Semana de andar de regatinha. Então, acha a pele para resistir. É verdade. Vamos lá? Vamos fazer? Então, o primeiro é para gorduras localizadas, aquela gordura de barriga, você já tomou tudo e não consegue tirar. É mesmo? Mas creme dá certo para gordura de barriga, André? Sim, funciona muito. Desde que você usa um creme certo. Tá. Esse aqui é o gel lipoativo, que é para ativar as gorduras, então você vai usar 250 gramas. Vou colocar aqui, ó. Tem que ser esta mistura. Então, coloca aqui. Esse é o creme para estria, celulite, gordura localizada. 250 gramas de gel lipoativo. Gel pimenta negra, 240. 240. Pimenta negra? Pimenta negra. E tem essa pimenta, gente, existe. Ela é ótima para ativar a gordura localizada, a circulação e para estria e celulite. Óleo de café, que é ótimo para estria e celulite, ó. 30 ml. 30 ml. Óleo de chá verde, também 30. Isso é muito mais barato fazer esses cremes em casa e usar. E eles são super funcionais, né? Muito. Do que aquele que você vai comprar, vai pagar muito caro por aí. Sim. E aqui ele foi feito pensando nesses problemas. É. Aí você vai misturar isso aqui bem misturado. A vasilha aqui também é pequena, né? É. É bastante creme, né? Bastante creme. Como deve aplicar? Fazer massagem circular com este creme de manhã e à noite, junto com a alimentação equilibrada, evitar refrigerantes, frituras, né? Isso também é importante para tirar aquela gordura localizada, ó. Esse creme, André, ele esquenta, esfria, gela? Não. Ele esquenta. É? É. Ó. Ativa a circulação local. Ativa a circulação, ó. Vai ficar esse creminho assim, ó. Mexe bem para ficar bem homogêneo, né? Ó, como ele vai mudando, ó. Tá vendo, ó? Tá pronto. É isso mesmo, ó. Sim. Pronto o seu creme. Tá aí. Adeus, gordura na barriga. Manda embora. Mudança no visual. Creme, agora, para pele muito seca, pé seco, cotovelo, perna, rachadura nos pés. Todo mundo fala, sebo de carneiro, o cheiro deve ser horrível. Não, delicioso. E sebo de carneiro é bom, né? Não adianta vir com modernidade. Sebo de carneiro é o que há. É, é o mais antigo, maravilhoso. 200 gramas. Olha, murchou minha ruda, acho que é olho gordo. Nossa. É, zoião, meu. Quem será? Quem será? Tá aí, sebo de carneiro. 200 gramas, tá? 200 gramas. 250. Creme, renouve, porque ele renova a pele. Mas onde que eu acho isso? Ah, tem, lógico, para os naturais tem. É? Tá? Mas qualquer coisa também eu dou no telefone, depois vocês podem ligar. Tá. Gente, o livro também se encontra no Empório André Rezende. Quem quiser comprar meu livro, pode comprar na internet no Empório André Rezende. O que tem no Empório? Tem livros, tem algumas ervas. Ah, que legal. É bom saber. Porque muita gente fora vê o programa, agora mesmo mandamos um beijo pro pessoal lá do Uruguai. assistindo a gente, aí pode comprar pela internet, fica mais fácil. Germe de trigo. 250 daquele, aqui 30 ml de óleo de germe de trigo. Tá. Qual o poder do germe de trigo, André? Hidrata profundamente. É? É riquíssimo em vitamina E, ou é germe de trigo. Então, pra pele, isso aqui, você não encontra. E pras partes secas do corpo, né? Pras partes secas, pé também, rachada, é muito feio, né? Não, e dói, né? Dói. Ó, aqui também é o mesmo sistema. E a pele sofre mais, né, no inverno. No inverno, seco, o dia que tá. Faz mais de um mês que não chove aqui na nossa cidade, gente. Mais de um mês. É verdade. Tá uma secura danada, viu? E uma poeira, você limpa a casa suja. É. Você limpa de manhã, a tarde tá cheia de pó, porque não chove. Agora mudou. No Nordeste que tá chovendo, quase não chovia. É lógico, o homem mexeu tanto com a natureza que deixou a natureza tonta. Olha o creme, gente, que fica, olha. Pronto. Por quanto tempo dura? Um ano. É? Não vai aguardar. E onde que eu guardo? Num pote, depois vou voltar pra você, entendeu? Tá, você tampa, põe no potinho e deixa fora da geladeira. Fora da geladeira, não deixa o sol, tá? Tá bom. Agora um creme pra manchas escuras na pele. Melasma. Pode ser mancha gravídica? Pode, melasma, pode ser mancha de gravidez, entendeu? Qualquer mancha escura, mamacadela, 50 gramas. Creme de mamacadela. Isso aqui é uma árvore que dá no cerrado e esse creme, ela é feito da raiz desta árvore. Creme de arueira, que é ótimo também pra manchas na pele, 110 gramas. Então esse primeiro, 50 de mamacadela. Mamacadela. E também esse creme, também, serve também pra vitílico, viu? Ah, é? Pra manchas escuras e também pra vitílico. Pode usar. E 110 gramas de arueira, creme de arueira. O chá bem aqui. Pra manchas escuras na pele. E passa como, André? Passa de manhã e à noite. Lógico que vai usar o seu protetor solar. Passa o creme e espera 20 minutos depois pra você passar o protetor solar. Não passa um em cima do outro, não. Ó, misturou aqui, ó. Tá certinho, viu, gente? Esta quantidade tudo é testado. Ela mistura, ó. Você vai misturando e ela já vai mudando, ó. A textura tudo, ó. Tem que ser essa quantidade certinha. A receita certinha, ó. A próxima vai ser pra combater e prevenir o envelhecimento da pele. Logo depois do nosso recado. E aí. E aqui nós estamos fazendo produtos também pra deixar você mais bonita. Um creme para combater e prevenir o envelhecimento da pele, tá bom? Do rosto, do pescoço e das mãos, ó. Ok. Pele, vai parecer uma cita. Creme de aloe vera. 60 gramas. 60 gramas. Vai falando pra que que é, André? Pois, ele é pra rejuvenescimento. Não, o aloe vera. É, é rejuvenescimento. Tá. É da babosa. Tá. 50 gramas de? Colágeno. Tudo. Nossa, pra tudo a firmeza na pele. 50 gramas. 50 gramas de creme de? Melitina. E o que que é isso? Que é extrair do veneno da abelha pra deixar sua pele sem marca nenhuma, acabar também com açougas. 50 gramas. Oba, prevenir ou já tratar, né? Tratar as duas coisas. O poder das abelhas, não só das cobras. Geleia real, todo mundo já sabe. Geleia real pra pele é maravilhoso. 50 gramas. 50 gramas também. Isso aqui, gente, não tem... Ai, que cheiroso isso. Não tem um creme com essa qualidade pra combater o envelhecimento da pele de maneira alguma. Óleo de lírio branco é a coqueluche. 30 ml. 30 ml. É muito usado nos cremes franceses. É? O creme de... É. E custa uma fábula. E aqui dá pra você fazer de forma mais barata. Como a pessoa deve usar? Deixa eu aproveitar o restinho do ano. É assim. É. Essa aqui vai pra vizinha, né? É, essa aqui eu vou levar pra minha vizinha. Só a vizinha tá precisando. Ah, minha vizinha precisa. Minha vizinha, meu filho, cheia das dores, sabe? Então, leva pra vizinha. Olha que... Não, o que você passa na mão... É. Você vai sentir esse creme é uma coisa... Escuta, André, como que a pessoa deve usar? Com o rosto limpo. Bota aqui na colher. Tá? De manhã e à noite. Se você puder, faz uma pastinha também. Pega duas colheres de sopa de açúcar cristal, uma colher de sopa de mel, mistura, tira as células mortas primeiro. Do rosto? Do rosto, do pescoço. Se quiser tirar também do corpo, pode. Faz massagem circular, lava, depois enxuga, faz isso uma vez por semana. E o creme você usa de manhã e à noite. Além de tudo, é cheiroso, gostoso demais. Vamos para o próximo, então. Micose de unha, que é terrível. É difícil pra combater. Ah, e outro dia eu vi o Neto, sabe o Neto, ex-jogador? O Neto, sim. Ele falando que era uma delícia ter frieira, porque pra coçar é muito gostoso ficar coçando frieira. Tem gosto pra tudo, né? Só você, né, Neto? Ô, Neto. Ele falou, ó, quem nunca gostou de ficar coçando uma frieira? É melhor acabar com a frieira, vamos acabar com ela agora. Ó, então, pra combater micose de unha, o que você faz? Troca o sapato, não usa o sapato todos os dias, usa o sapato, limpa com vinagre, coloca ao sol, tá? Passa vinagre na unha, deixa secar, depois passa esse olhinho, a combinação. Óleo de aloe vera. Óleo de aloe vera. 30 ml. Tá. Tudo 30, tá? Isso. Mamona. Mamona. 30. Citronela. Ele é grosso. Tá. Vou tirar. Ele é bem grosso, ó. Você tem que apertar mesmo. É mesmo, hein? É, ele é bem grosso. Óleo de mamona, óleo de aloe vera, citronela. Citronela, óleo de citronela, é o mesmo aqui do repelente. Aí passa todos os dias. Todo dia. Andiroba. Passa depois do pé bem sequinho. Sequinho. E aí já pode calçar meia? Pode calçar meia. E óleo de copaíba. Vamos ver se vai dar tempo de fazer o último? Vamos. Cabelo danificado, quebradiço, sem vida, precisando de dar um tratamento aí. Sumo de babosa, que é aquele gel da babosa, 200 gramas. Nossa, é mesmo, é um gel, hein? É um gel. Babosa pura. Tá. Creme de maracujá? Creme de maracujá, 500 gramas. Nossa, e vai dar um potão, hein? Dá um potão. Lava o seu cabelo com shampoo, que você usa. Depois passa esse creme, faz massagem, enxágua. Fazer isso pelo menos duas vezes por semana. Isso daí é pra cabelo danificado, sem brilho e fraco. Sim. Creme de babosa, 500 gramas. Isso aqui trata profundamente cabelo seco, tá? E fortalece também os cabelos. Cabelo quebradiço, sem vida. Aí ele usa... Creme de coco. Creme de coco. Que coco é maravilhoso pro cabelo. Creme de óleo de coco. Creme de óleo de coco. 500 gramas também. Aí vão os óleos. Vai os óleos. E não deixa o cabelo oleoso? De maneira alguma. Vai deixar muito bem hidratado. Não é pra cabelo oleoso. É pra cabelo danificado, seco, estragado. Óleo de mamona. Também é que vai. Que hidrata profundamente o cabelo também. Esse daí é ótimo, o argã, né? Óleo de argã. Argan é fantástico. É coqueluche. E de abacate. E óleo de abacate. Também 30 ml. André, me diga aí o seu site, seu canal. Olha, enquanto eu vou misturando aqui, tá? Esse creme. Se qualquer dúvida, você pode ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Ou nesse Instagram, né? Ou no Instagram, canal André Rezende. Ou no Empório André Rezende. Nossa, vai dar bastante. Dá bastante. Se preferir mandar no WhatsApp, também pode mandar. Tá? Porque as pessoas pedem muito WhatsApp hoje. É 011-99162-9753. Nós vamos para o intervalo e eu volto já já. Vamos para o último, hein? Um óleo para estria e celulite. Vamos lá, André? Que erro das mulheradas. Óleo de gengibre, 30 ml. Sempre 30. Sempre 30. Óleo de café, 30. Vai estar no nosso Instagram, arroba programa Vou Te Contar. Óleo de chá verde, 30. Passa todos os dias? Passa todos os dias de manhã e à noite, nas estrias e na celulite. Gincobiroba, 30 ml. E óleo de alecrim, 30. Tá aí, hoje foi esse especial. E a semana que vem... Semana que vem, não. Daqui a 15 dias tem um especial para dor. Dores. Tá bom? Dores. Tudo quanto é dor. Pensa numa dor aí. Vai ter solução para a tua dor. Não perca. Sempre às terças, não, semana que vem, na próxima. Beijo, André Rezende. Beijo. Beijo, gente. Ó, grande beijo para vocês. É isso. A natureza cura. A cura pode estar na horta, pode estar no pomar, pode estar aí nas suas ervas, tá bom? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.